Olha só, a Polícia Civil investiga a morte de Tainara Vitória Santos, de 18 anos, em Governador Valadares. O fato foi na noite da última quinta-feira, durante o atendimento a um caso de assassinato no bairro Conquista, em Governador Valadares. Os militares tiveram a informação de que o autor do crime encontrava-se no residencial no bairro Vila dos Montes. Ao chegarem ao local, a ocorrência narra sobre isso, os militares tentaram realizar a condução do suspeito, mas foram atacados e agredidos, segundo diz o boletim de ocorrência, por pessoas conhecidas dessa pessoa suspeita, sendo necessário, então, a reação às agressões. Ainda segundo a Polícia Militar, Tainara e outro jovem foram apreendidos. Após essa apreensão, foi iniciada uma confusão generalizada e policiais foram, segundo diz o boletim de ocorrência, agredidos com socos e chutes. Com a situação controlada, Tainara, no momento de entrar na viatura, apresentou fraqueza e ânsia de vômito. É o que narra os policiais. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento do bairro Vila Isa, mas, segundo a Polícia Militar, um médico de plantão constatou a morte dela. Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais esclarece que está apurando os fatos e que as investigações estão sendo conduzidas de forma rigorosa para assegurar que todos os detalhes sejam esclarecidos, pois o compromisso da instituição é com a transparência e a verdade. Essa é uma nota integral da Polícia Militar de Minas Gerais sobre esse caso que tem ganhado grande repercussão. Foi na semana passada, na véspera de feriado, e a gente tem visto aí como que isso tem gerado um movimento intenso na rede social e é importante que a Polícia Militar investigue realmente para saber o que aconteceu, se houve excesso ou não, através de um processo administrativo que a própria polícia tem a habilidade para fazer isso e também a Polícia Civil, que deve entrar no caso, com certeza.